A todos os nossos amigos aí que seguem nós aí no nosso canal do YouTube, resgatando histórias. Vamos aqui, chimarrãozinho bom de primeira. Chimarrão aqui no sul, né? A gente toma aqui na nossa região. É muito bom, né? Para quem não toma água, é bom tomar um chimarrãozinho, gente. Eu recomendo tomar um bom mate. Tomar um mate cedo, levantar, tomar um mate com a família. E apreciar a natureza, agradecer a Deus, né? Por tudo que Ele faz na nossa vida. E pelo ar que nós respiramos também, né? Quantos que talvez não tenha esse privilégio de estar aí, né? Tomando um mate, batendo papo com os amigos, cantando uma moda, né? Com louvor. E nós estamos aqui, tupido alegria, mas quantas vezes agradecendo o papai lá de cima, né? Por dar vida para nós. Cuidado a nós também pelas estradas, nas nossas andanças que a gente anda aí, né? Tantos lugares que a gente anda aí, né? Então a gente agradece o papai lá de riba, né? Lá de cima. Sem Ele, o homem ou a mulher não é nada, né? Sem Deus não somos nada, né, gente? Então Ele, em primeiro lugar, Deus, saúde. E o resto a gente consegue, né? Primeiramente, saúde também. Porque o homem sem saúde, a mulher sem saúde, não adianta nem ter dinheiro, né, gente? Então eu agradeço o papaizinho lá de cima, que tem dado saúde e cuidado nós nas nossas andanças, hein, ó. A gente anda para lá e para cá, em muitos lugares, em muitos municípios, em muitos estados, né? Graças a Deus, entreviário para lá e para cá, em muitos municípios aí fora do Paranazão, do meu Deus. Quero agradecer a todos, né? Nossos amigos aí que curtem nós, na nossa rede social aí, né? Aí nas redes sociais do Peão Conceiro, hein? O canal aí Resgatando História. Nosso canal aí, curte nós, compartilhe. Quero deixar um convite para você também. Entre aí pela Rádios Nets aí e ache aí o Rádio Peão Faceiro. Você vai achar nós pela Rádio Nets, né? Rádios Nets, né? Você vai achar nós aí, então. Você vai achar a Rádio Peão Faceiro. Só procura a Rádio Peão Faceiro, você acha nós aí. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E nós estamos por aí. Valeu. Tudo e bom.